O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal prorrogou até o dia 1º de agosto o prazo para que Minas volte a pagar sua dívida com a União. O antigo prazo se encerraria nesse próximo sábado. Acompanhe a reportagem com João Vitor Emanuel. O Supremo Tribunal Federal prorrogou o prazo para que Minas Gerais volte a pagar a dívida de R$ 165 bilhões com a União. Segundo decisão do ministro Edson Fachin, a retomada do pagamento foi adiada para 1º de agosto. A previsão era de que o pagamento recomeçasse no próximo sábado, dia 20 de julho. No entanto, o governo de Minas tenta um acordo para uma prorrogação até 28 de agosto, data em que está pautada a continuidade do julgamento do regime de recuperação fiscal no Plenário do Supremo, ou até que o Congresso avalie o projeto de lei apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como proposta alternativa. De acordo com Fachin, a medida atende parcialmente a solicitação do Executivo Estadual e abre espaço útil para que o relator do processo, Cássio Nunes Marques, analise a ação ao fim do recesso judiciário. Entretanto, o ministro Fachin afirma que o caso requer urgência e não há mais espaço para novos adiamentos. Em nota, o governo de Minas disse que irá continuar demonstrando a importância de o prazo ser prorrogado até ao menos 28 de agosto, sob pena de a população mineira ser prejudicada em razão do risco de colapso nas contas públicas estaduais. Em meia à discussão da situação financeira do Executivo Estadual no STF, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou em primeiro turno o texto base para adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal proposta pelo governador Romeu Zema. Apesar da aprovação do projeto principal, o teto de gastos, que é um dos pré-requisitos para concluir a adesão, não foi votado por falta de quórum. Alvo de críticas da oposição e até de alguns deputados ligados ao governo, o texto do regime de recuperação fiscal que começou a tramitar em 2019 precisaria ser aprovado e sancionado até o prazo final estabelecido pelo STF para suspensão da dívida, caso não haja um novo adiamento. O jeito que está no PL202, o projeto do regime de recuperação fiscal que está aqui agora na Comissão de Fiscalização, ele representa o desastre. O pior que poderia acontecer para Minas Gerais seria a adesão ao regime na atual regra.